A gente fica com cachorro, não é nem assim não. Não tem que pegar uma chandala, não tem que pegar outra pessoa. Olha ele vem vindo pra cá lá. Eu nunca vi assisti. Eu nunca vi assisti, não é? Vem vindo rápido pra cá. É. Eu já estou falando no Instagram de todo mundo. Se chegar aqui, pegaria, hein? E os caras aí, só lá, ó. Quem? Ninguém viu, ninguém viu. Eu sinto. Olha o pessoal que chegou aí. Nossa, eu nunca vi a entrevista. Todo mundo tá olhando. Olha aí, todo mundo tá olhando, ó. Todo mundo tá olhando. O que é isso? 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 O que é isso?